Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo para vocês, neste canal que se você ainda não for inscrito, então eu já convido você para se inscrever aqui embaixo. Aqui no canal tem muito conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar, então depois que você assistir esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos, porque vale muito a pena. Aproveitando, já tem o botão de curtir aí do lado do botão de inscrever-se, então já deixa o seu gostei aí para mim logo no começo do vídeo, que fazendo isso você me ajuda demais. Sério, se todo mundo quer assistir aqui o vídeo, dê um curtir, isso ajuda demais o meu trabalho, eu fico muito feliz com vocês. E continuo trazendo conteúdos cada vez melhores aqui para vocês, então já se inscreve e deixa o seu gostei aí também. Já te convido também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto mais conteúdos para vocês, então eu vou deixar aqui na tela para vocês. E as outras redes sociais, o meu mini curso totalmente gratuito aí para vocês, vão estar aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vim trazer aí um assunto que é uma dúvida da galera que está começando, está um pouco perdido, se você é afiliado iniciante e está com essas dúvidas, então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu quero trazer aqui um pouco da minha experiência, contar para vocês aí um pouco sobre o tráfego pago, tráfego orgânico, qual que é melhor, qual que você pode começar e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho experiência com os dois, porque eu aplico os dois e tenho resultado com os dois, então eu acredito que eu tenho propriedade para falar nesse assunto com vocês. E como muitas pessoas vêm me procurar com essa mesma dúvida, então eu acho válido trazer esse bate-papo aqui com vocês sobre o que é melhor, tráfego pago? Tráfego orgânico é melhor? Qual que eu devo começar? Então vamos lá, eu quero começar a falar para vocês um pouco da minha experiência pessoal de quando era afiliado iniciante e não sabia nada, estava na mesma posição que vocês aí que são afiliados iniciantes também. E a minha dúvida era, bom, estou conhecendo esse mercado de marketing digital, eu quero saber como funciona, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer e tudo mais. Então eu fui pesquisar assim como vocês com certeza fazem também. E pesquisando ali, eu vi as estratégias que me eram colocadas à frente ali, quais que eram as estratégias que davam resultado, que funcionavam, os prós e os contras de cada uma, então é muito legal você pesar isso antes de você sair aplicando tudo que você aprende. Aqui no canal eu trago muitas estratégias para vocês, vocês podem olhar os outros vídeos, tem um monte de conteúdo aí, um monte de estratégia para você, então tem para todos os gostos aí, você pode escolher a que você mais se identificar. Mas antes, é legal a gente saber os prós e os contras de cada estratégia, né? Então, para a gente divulgar e fazer vendas aí no marketing digital, a gente tem duas formas, que são elas o tráfego pago e o tráfego orgânico. E o que é cada uma delas antes da gente falar dos prós e os contras? Bom, na estratégia de tráfego pago, o que você vai fazer? Você vai investir monetariamente, investir o seu dinheiro em anúncios. Esses anúncios, o que eles vão fazer? Ah, Bruno, eu vou colocar dinheiro nesses anúncios, para quê? Para que eu vou investir, né? Acredito que seja a dúvida de muita gente. Você vai investir nos anúncios para eles serem entregues para as pessoas que têm interesse naquele produto. Então, a venda acaba sendo um pouco mais fácil, mais rápido ali, porque é direto para aquela pessoa. Eu não vou oferecer um curso de maquiagem para uma pessoa que não tem interesse em curso de maquiagem. Então, é basicamente isso que o tráfego pago faz. Você entrega o produto de maquiagem para a pessoa que quer o produto de maquiagem. E por isso que a venda acontece de forma mais rápida, digamos assim. Mas não pense que basta você colocar seu dinheiro ali que vai automaticamente sair muitas vendas e você vai conseguir vender para caramba e muito rápido também. Nananina, não. Você precisa de conhecimento. Porque senão você vai acabar perdendo dinheiro. Essa é a realidade. Eu mesma, no começo, antes de saber tudo o que eu sei hoje, né? De estudar bastante. Eu já queria colocar em prática de qualquer jeito ali e ter resultado logo. Eu era aquela pessoa ansiosa que queria ter resultado logo, ter venda, notificação de venda no celular. E era isso que eu queria. Então, no meu comecinho ali de tráfego pago, eu errei bastante. Eu perdi dinheiro. Então, foi um pouco caótico. Ainda hoje, eu ainda aprendo cada vez mais, né? Porque as plataformas, elas sempre vão atualizando, sempre vai tendo coisas novas para a gente aprender. Então, ainda hoje, com conhecimento e com um curso, eu tenho um curso de tráfego pago, se você não sabe. Ele é 100% focado em tráfego pago. Então, eu não ensino estratégia de orgânico, só tráfego pago. O link dele para vocês conhecerem está aqui na descrição do vídeo. E tem um curso gratuito também, que eu ensino ali em três aulinhas, a minha estratégia principal ali de tráfego pago para vocês. Então, você pode dar uma olhadinha nos dois, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu, sem conhecimento algum, só vendo um vídeo aqui, outro ali na internet, fui colocando em prática. E nisso, eu fui errando, né? E eu não conseguia entender o que era o meu erro. Não conseguia localizar ali, realmente, o meu erro. Então, eu decidi fazer um treinamento. Falei, não, eu estou gastando dinheiro, não estou conseguindo ter resultado, estou um pouco travada. Eu preciso ter um conhecimento além daquele que eu vejo na internet, aqui no YouTube, enfim. Então, foi aí que eu investi ali no meu primeiro treinamento. e ali com o passo a passo, do básico ali, o avançado, tudo mastigadinho, aí que eu consegui destravar, de fato, ali as minhas vendas. Então, para você começar no tráfego pago, você vai investir o seu dinheiro, vai entregar ali o produto para a pessoa que já quer o produto, mas você precisa ter o conhecimento para fazer isso. Se fizer de forma errada, você vai ter prejuízo. Não vai ser nem forma de aprendizado, vai ser prejuízo mesmo, porque forma de aprendizado, a gente tem quando a gente realmente estuda ali, se dedica, né? Coloca em prática, de maneira certa. Então, dessa forma, você está investindo ali no seu conhecimento, né? Em aprender com os seus erros ali no caso. Então, acredito que os prós e os contras do tráfego pago são esses. O pró é que você consegue entregar o produto para a pessoa que já quer o produto, então a venda acontece de forma mais fácil, mais rápida. você também não precisa aparecer, não precisa aparecer mesmo, assim, não precisa. Então, você fica totalmente ali nos bastidores e você pode trabalhar com vários nichos também. Então, no tráfego pago, eu posso divulgar um produto de emagrecimento, posso divulgar um produto de crochê, um produto de culinária, confeitaria, enfim, do que eu quiser. Eu posso trabalhar com vários nichos diferentes. E eu também não preciso criar conteúdo. Eu não preciso ter uma página grande no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, enfim, eu não preciso. Mas se eu quiser, óbvio que é bom, é legal também. Mas eu não tenho necessidade nenhuma de aparecer, de criar conteúdo. E a venda acontece mais fácil, mais rápida também. Então, esses são os prós do tráfego pago. Porém, o contra, eu diria, é a parte de investir, né? De fazer o investimento. Quando a gente está começando, a gente geralmente faz um investimento pequeno. Eu mesma comecei ali com 20 reais ali na minha primeira campanha. Quando eu comecei já a ter resultado, antes disso eu tive prejuízo, né? Porque eu não estudei um treinamento, de fato, né? Eu fui pegando qualquer coisa que eu via na internet. Mas o meu primeiro investimento, que já me trouxe retorno, foi 20 reais ali numa campanha que eu subi. Em poucos dias, ela já me trouxe resultado. Então, eu diria que o contra é a parte do investimento financeiro. Mas vocês vão ver que isso aí não é nada comparado a outras coisas que às vezes você precisa investir. Então, falando de tráfego pago, é basicamente isso. Claro que se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários para mim que eu respondo vocês. Ou vocês podem me chamar no Instagram também. Beleza. Entendemos aí um pouco do tráfego pago. Agora, falando de tráfego orgânico, quais são os prós e os contras? O que é o tráfego orgânico? Bom, o tráfego orgânico é aquele tráfego, é aquela venda que a gente faz sem precisar investir em anúncios. Então, você vende de forma orgânica, que seria sem investimento de dinheiro. Mas, contudo, porém, entretanto, você precisa investir o seu tempo. E tem coisa mais valiosa na nossa vida do que o nosso tempo? Então, no tráfego orgânico, você precisa se dedicar e investir o seu tempo. E os resultados, eles não vêm tão fácil e tão rápido assim. A não ser que você já trabalhe com criação de conteúdo, já tenha um público grande, aí a venda, com certeza, acontece de forma mais rápida. Se você não tem nenhuma estrutura, não tem um canal já com bastante inscritos, um perfil ali no Instagram, TikTok com bastante seguidor, fica um pouco difícil, porque você vai ter que criar tudo do zero, mesmo que você não apareça, porque existem formas de você vender no tráfego orgânico sem precisar aparecer. Aqui no canal tem vídeo ensinando várias estratégias aí para vocês. Então, vai lá assistir caso você queira começar pelo tráfego orgânico. Mas, os resultados, eles são a médio e longo prazo, porque você vai criar estrutura, vai alimentar essa estrutura com conteúdo, tráfego orgânico é isso, é puro conteúdo, conteúdo orgânico. Então, você vai alimentar essas redes ali com conteúdo, vai alimentar, vai colocar incessantemente, assim, com muita constância. Todo dia ali, colocar um pouquinho de conteúdo ali nas suas redes, independente de qual seja ela que você queira trabalhar. Algumas exigem uma frequência maior. Então, por exemplo, se você quer começar no TikTok ou no Pinterest, é legal que você faça ali umas cinco postagens por dia. Exatamente, por dia. Então, exige o seu tempo. Você investe o seu tempo. Você não investe nenhum centavo de dinheiro, porém, você investe o seu tempo. Você vai ter que se dedicar ali um pouco mais para conseguir ter resultados. Mas, você consegue ter resultados também. Consegue ter resultados muito expressivos também, muito bons também, principalmente quando você já tem uma estrutura sólida ali, uma boa criação de conteúdo otimizada também. Aí, você consegue ter resultados também. Então, hoje, se você me perguntar, Bruna, qual que é melhor? Tráfego pago, tráfego orgânico? Não sei, depende. Você tem tempo para você conseguir se dedicar ao tráfego orgânico? E está sem grana, está um pouco apertado, não consegue investir no tráfego pago? Beleza, então, tráfego orgânico, ele é muito bom para você. Porque você tem tempo, você está sem grana para investir em tráfego pago, você está disposto a criar uma estrutura ali, alimentar com bastante conteúdo e ter uma frequência ali legal. Então, eu indico o tráfego pago para você. Agora, se você não tem tanto tempo assim, de repente, você tem um dinheirinho ali, mesmo que seja um investimento baixo, mas você tem ali para conseguir investir no tráfego pago, ok, então, eu super indico o tráfego pago para você. Se encaixa melhor com você. Você precisa ver, de acordo com a sua necessidade, com a sua disponibilidade, o que vai funcionar melhor para você. Hoje, eu atuo das duas formas, tanto no tráfego pago e tanto no tráfego orgânico. E é o que eu recomendo para você também. Beba das duas fontes aí para você conseguir ter muito mais resultado também. Então, se você tem essa disponibilidade, vá e faça. Mas, claro, comece por uma, foque naquela estratégia, até você ser muito bom, conseguir ter resultados ali com ela. e aí você vai aí explorando outras estratégias, outras formas de vender aí também. Como eu já cansei de falar aqui para vocês, eu comecei no marketing digital em 2017. Eu tinha acabado de sair do meu emprego, onde eu trabalhava, ali fixa, né, CLT, e eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar lá, encontrei o marketing digital, não tinha tantas pessoas na época, mas já tinha uma galerinha ali. Aprendi algumas estratégias, coloquei em prática, umas estratégias de spam, totalmente errado, que eu não recomendo para ninguém fazer, inclusive é proibido você fazer, as próprias plataformas lá já dizem que é proibido fazer spam. Fiz ali umas 3, 4 vendinhas e desisti. E aí, quando eu voltei em 2020, eu já voltei com outra mentalidade, falei, bom, eu preciso fazer acontecer agora. E aí, eu fui lá, estudei mais um pouco, vi quais eram as possibilidades, as estratégias que tinham disponíveis e que realmente funcionavam. Encontrei ali o Google Ads, o tráfego pago e senti mais segurança. Eu falei, bom, é do Google. O Google é a maior vitrine do mundo, é o maior vendedor do mundo. O Facebook também. Então, eu vou começar com essa estratégia que eu sinto mais confiança em ter resultados mais rápidos, porque eu era aquela pessoa ansiosa que queria ter resultado mais rápido. Então, eu falei, eu acredito que essa seja a estratégia que mais vai trazer o que eu quero, que são resultados rápidos. Eu não queria aparecer falando de marketing digital no começo, nem nada do tipo, porque eu não tinha muitos resultados. Então, eu não tinha o que falar. Então, eu queria uma estratégia que eu não precisasse aparecer. E aí, que eu comecei a estudar e me dedicar aí ao tráfego pago, ao Google Ads e comecei ali a ter resultados bem expressivos também. Tanto é que foi por isso que eu criei o meu treinamento. Então, você precisa ver o que funciona para você. Qual é melhor, Bruna, para eu começar? Ambas são muito boas, mas você tem que ver aí qual é a sua necessidade, o que se encaixa melhor para você. Aqui eu contei um pouco aí dos dois lados, tanto os prós e os contras de ambos, para você decidir, você escolher aí de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas possibilidades, o que é melhor e mais viável para você. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aqui nos comentários se você trabalha com tráfego pago ou com tráfego orgânico. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Um beijo para vocês e tchau!